A quaresma caminha agora para o seu final, nos conduzindo progressivamente à Semana Santa. E eu gostaria de comentar, neste nosso programa que antecede a Semana Santa, aquilo que na liturgia da missa se chama o prefácio. É aquele hino de louvor, de ação de graças com o qual se inicia a oração eucarística, o centro de toda a missa. E é fácil nós identificarmos quando vai começar o prefácio, porque há um diálogo único dentro da missa, nesse momento. O presidente da celebração diz, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. E em seguida começa a proclamar a ação de graças, que nos leva então a bem dizer a Deus naquele momento, a Ele que é sempre o Criador e o Salvador, cuja salvação se operou de um modo extraordinário em Jesus. Nós rezamos tantas vezes este prefácio, Senhor Pai Santo, vós concedeis aos cristãos esperar com alegria, cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamos-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Vamos comentar brevemente essas palavras do prefácio. Cada ano nós esperamos com alegria a festa da Páscoa, isto como um dom de Deus. Porque na quaresma nós renovamos, revivemos a nossa condição de discípulas, de discípulos de Jesus que estão sempre aprendendo com Ele e recebendo dEle a força para viver esta vida nova da fé. E a meta é a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem para a vida nova, passagem para uma vida de graça, para uma vida de luz. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno. Nós purificamos o nosso coração na união com Deus pela oração e no serviço direto e amoroso com os nossos irmãos. Sem isso, não preparamos a Páscoa de modo digno. Porque para celebrar estes sacramentos que nos deram vida nova e nos tornaram filhos de Deus, nós alimentamos esta vida da graça precisamente pela oração e no exercício da caridade fraterna no nosso dia a dia. Mais do que abstinência de carne, mais do que jejum de alimentos, nós olhamos sobretudo a possibilidade de crescermos na união com Deus pela oração e de nos tornarmos cada vez mais próximos, especialmente das pessoas que sofrem através da nossa ação caritativa. Que não é simplesmente dar esmola, mas é compreender o próximo, é perdoá-lo em suas fraquezas, é ajudá-lo em suas necessidades, é incentivá-lo para o crescimento. Por isso, o outro prefácio da quaresma reza assim Para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de salvação. Libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. Para dizer, quanto mais Deus entra no nosso coração, mais nós nos desapegamos das coisas, nos apegamos a Ele e a sua santa vontade. Isso para nós, meus irmãos e irmãs, é a preparação melhor e mais eficaz para a Páscoa que se aproxima.